E aí pessoal, tranquilidade, Marcelo Bildroni quem vos fala, no vídeo de hoje estamos aqui nas proximidades do estádio do Pacaembu, quem não conhece né, o estádio do Pacaembu, estádio aí que recebeu aí bastantes times, teve vários jogos e eu me lembro muito bem uma apresentação da igreja que eu faço parte, igreja Renascer em Cristo, ocupou esse espaço aí com um coral de mais de mil vozes, isso mesmo aí, ocupamos metade deste estádio aí com coral e foi um evento muito bonito e hoje estamos aqui sobrevoando este estádio que está em reforma e já faz um tempo, viu, já tem um bom tempo que esse estádio está dessa maneira aí em reforma e quando eu estava me preparando para fazer o voo tinha bastante carretas, se você observar no vídeo, bastante carretas e mandar um abraço aí para os motoristas, de repente aí vão assistir esse vídeo, os motoristas aí que vieram de Paulínia com as carretas aí trazendo umas colunas gigantescas, aí eles se aproximaram lá e ficaram apreciando o voo comigo e ficaram impressionados né, e aquelas perguntas básicas que a gente já sabe, a qual distância o drone vai, vai, se o equipamento é caro, é muito legal, e aí fiz este voo sobre este lindo estádio que está em reforma e aproveitando a oportunidade para convidar você que está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sino de notificação para receber avisos de novos vídeos, deixar o seu comentário para a gente estarmos interagindo e compartilhar nas redes sociais com seus amigos, ok? Facebook, Instagram, bildoni robion972 e você acessando lá vai ter aí bastante conteúdo para apreciar, tudo que acontece aí no dia a dia a gente posta lá no Instagram, às vezes no Facebook e está muito legal, ok? Mais um vídeo curto né, diga-se de passagem, a gente explorou bem esse espaço aí que está em construção, estádio do Pacaembu e é uma área de passagem, uma área nobre né, com muitas casas bonitas, sofisticadas, então é um visual muito show, muito bonito e às segundas-feiras aí a galera se reúne, a galera dos drones se reúnem à noite, eu particularmente preciso fazer uma visita aí nas segundas-feiras à noite, pessoal dos carrinhos, aviões, aviões, se reúnem aí nesse espaço onde tem bastante evento né, feiras de carros, quem não conhece, é um espaço muito conhecido em São Paulo e te convido, se você ainda não conheceu esse espaço, por favor, venha visitar aí que é um espaço bem legal, ok? E o drone do momento é aquele lá das três letras, fazendo uns takezinhos e eu separei um material que eu acho que eu vou conseguir recuperar, que uma das finalidades desse voo também era filmar Torre Deus é fiel. E com toda certeza numa próxima oportunidade eu irei fazer uma cobertura até lá, na verdade eu tinha todo o material, inclusive o DJI Mini 4 Pro é sensacional esses sensores viu, me tirou do sufoco, no meio dessas duas torres que vocês estão vendo ao fundo, o drone deu RTH e o modo inteligente desse drone é fenomenal, desviou do prédio, porém, numa próxima oportunidade que eu espero que não tenha para compartilhar com vocês né. Mas é isso aí pessoal, muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima, valeu! Tchau, tchau!